Finalmente, estamos a debater as autoridades metropolitanas de transporte. Fazia parte do programa do Governo, três anos depois, e três anos de grandes insistências pela parte, pelo menos, da bancada do Bloco de Esquerda, estamos a discutir esta questão. Reputamos esta matéria da maior importância para a melhoria da mobilidade, da acessibilidade ao sistema de transportes, com reflexos diretos na vida, sobretudo na qualidade de vida das pessoas e do ambiente. Há agora que recuperar o tempo perdido. A Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres remonta a 1990 e a criação das autoridades metropolitanas já vem desde esta data. Por isso, o atraso, Sr. Deputado Vasco Cunha, é maior ainda. O atraso é de 18 anos que nós temos neste momento e que é preciso, de facto, recuperar. Bom, se dermos como adquirido o consenso em torno da necessidade de estruturas intermédias na Administração Pública para gerir o sistema de transportes nas grandes áreas metropolitanas, que penso que poderemos dar como consensual, importa definir o seu modelo. Para o Bloco de Esquerda, estas estruturas intermédias, que no fundo são as autoridades metropolitanas de transporte, devem ser pessoas coletivas de direito público, de caráter supramunicipal, com autonomia administrativa e financeira. Aqui não existem divergências, ou pelo menos divergências assinaláveis com a proposta do Governo. Mas também é preciso definir a sua estrutura e os seus órgãos. E aqui, Sra. Secretária de Estado, divergimos do Governo. Propomos um modelo de estrutura interna que poderá ser aperfeiçoado, obviamente, mas entendemos fundamental a participação dos municípios da região, destinando-lhe uma representação maioritária, maioritária, no órgão superior de decisão. Assim como defendemos a participação das juntas metropolitanas. Não deixamos ninguém de fora. Agora, autoridades metropolitanas de transporte governamentalizadas não servem, não servem, Srs. Deputados. A sua viabilidade desta estrutura, para uma atuação concreta no terreno, consiste em grande parte, e fundamentalmente, na sua autonomia, no que respeita à gestão. Porque senão passaremos a ter mais um órgão governamentalizado. E esta questão, do nosso ponto de vista, está patente na nossa proposta, em que propomos três órgãos distintos, com competências bem definidas, aos quais acrescentamos o Observatório de Transportes, que é pelo menos a ideia da estrutura, pensamos que deve ser trabalhada. Outra questão fundamental é o financiamento. É o financiamento. E aqui também divergimos do governo. O Bloco de Esquerda assume, neste debate, duas propostas muito concretas, no sentido de diversificar as fontes de financiamento. Portanto, temos essa coragem. Uma percentagem do imposto sobre produtos petrolíferos deve servir para financiar as autoridades metropolitanas de transporte e deve servir para financiar o sistema público de transportes, assim como um valor que seja estabelecido relativo a cada lugar de estacionamento público ou privado existente em cada município. Com exceção, como é lógico, dos lugares destinados a residentes. Estas duas novas vias de financiamento complementam a via do orçamento de Estado, dos orçamentos das autarquias, para além das receitas tarifárias geradas pelo sistema. Estas são duas propostas muito concretas para diversificar o financiamento. E neste aspecto defendemos o princípio do preço social do transporte, como fator estruturante da atração pelo uso do transporte público coletivo. O momento que vivemos é um momento decisivo para o transporte público e deve ser encarado como um desafio. Um desafio no planeamento, na coordenação, na integração dos vários modos de transporte, na intermodalidade dos sistemas financeiros, dos sistemas tarifários e na manutenção do preço social do transporte. Aqui reside muita questão. Por isso, senhoras e senhores deputados, já perdemos tempo demais com custos elevadíssimos deste atraso. Era preciso avançar, mas avançar com mais coragem e mais decididamente nesta área. So legal, estamos deixando de encontrar o último fito para o controle, para o controle.